Paz do Senhor Paz do Senhor é a paz que satisfaz A paz que o mundo conhece é o intervalo entre duas guerras É uma paz repentina que com um grito logo se encerra Mas a paz que pregamos é a paz que Jesus falou A minha paz vos deixo A minha paz vos dou Nós estamos alegres com Jesus nosso Senhor Por isso saudamos a todos Com a paz do Senhor Paz do Senhor É a saudação que o crente faz Paz do Senhor É a paz que satisfaz Paz do Senhor É a saudação que o crente faz Paz do Senhor É a paz que satisfaz Paz do Senhor É a saudação que o crente faz Paz do Senhor É a paz que satisfaz Paz do Senhor É a saudação que o crente faz Paz do Senhor É a saudação que o crente faz Paz do Senhor Paz do Senhor Paz do Senhor